Não há nada como um banho quente nestes dias mais frios. Desfrutar o prazer de um jantar delicioso. Ou um agradável serão em família no aconchego da sua casa. Pois é tudo isto que o gás faz por si. Uma energia limpa, cómoda e económica, que mesmo sendo segura, precisa dos seus cuidados. Adquira apenas materiais e equipamentos com marcação CE e garanta que a instalação e manutenção dos seus aparelhos a gás é feita por entidades credenciadas pela DGEG. Cuide do gás, como o gás cuida de si. Um conselho DGEG, AGN e APETRO. Obrigado.